Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Assim, o que eu vou falar aqui é um assunto meio bad vibes, mas que eu fiquei pensando, ouvindo o rádio. Já já ele vai contar o do cu aí e já levanta de novo, ele já vai contar o do cu, já já. Teve esse lance aí que morreu lá o Dom e o Filipe, não é? Os dois na Amazônia. Os caras lá na Amazônia e tal. E aí eu tava ouvindo no rádio que os caras foram vistos sendo levados na mira de uma arma pra um lugar onde eles iam ser assassinados. Porra, eu já tô indo pra um lugar que eu vou ser assassinado mesmo, irmão? Eu acho que eu tentaria qualquer coisa ali. Vira o barco, faz qualquer merda. Mas acho que o cara ainda vai ter uma trégua, ele acha que pode ter a esperança do cara só fazer de refém. Não, acho que não. Esse cara tem que ser igual pitfall. O cara tá te levando pra um mocó com uma arma, velho. Lembra do pitfall pulando em jacaré? Não sei, mas sei lá, né? Ele não vai fazer um churrasco pra você com uma arma na sua cara, bicho. Você vai dar um soco no cara que vira uma arma pra você? Não, eu ia pular do... Sei lá, ele ia tentar fugir. Não dá pra dar. Pula na boca de um jacaré. É pitfall, lembra? É pitfall, cara. Eu só vou conversar com Deus. Tá nas mãos de Deus, velho. Eu acho que decine. Não sei, não tenho o que dizer. Ah, sei lá, vai ver que é Deus falando. Irmão, reage aí, pô. Não sei, aí vai depender do que você... É que é muito difícil pensar, porque nós nem vamos na Amazônia ajudar ninguém. Eu já... A gente tá aqui bebendo hidromel. Eu já chupei. A gente não vai pra Amazônia ver como que tá uma ribeirinha, não vai. Eu já chupei cano de revólver três vezes, já. É mesmo? É. De arma, sim. Foi gostoso? Não, foi bom não, cara. É muito ruim. Você já teve alguém apontando a arma pra você? Não, a gente não... Caralho, tu mamou uma glock? Mamei. Mamei um três oitão, senhor. Mazerado ou enferrujadinho? Ah, tava com gostinho de sangue. Olha o quê. Ah, isso é gostoso, então, hein? É enferrujada. É um vampirinho. Mas é difícil. É difícil. Cara, é um negócio que parece que... Não sei se você já foi assaltado. É um negócio que fica meio sem perna. É um negócio meio esquisito. Ah, eu já fui assaltado. Parece que é desalma. Sai a alma. O corpo dá molinho, né? Eu não chupei o cano. Sai a alma. Mas é que é um pouco diferente. Que assim, ó, no caso dos caras lá... Por que que eu fiquei pensando? Porque no caso dos caras lá, o vagabundo tava indo matar eles mesmo. Sim. Não tava indo roubar eles. O cara vai me roubar, o cara tá com arma, irmão. Valeu. Os caras já sabiam. Leva tudo. É, agora o cara tá... Eles já sabiam que eles iam morrer. Você tá indo por meio do nada. Pô, é. Então aí eu fiquei pensando, caralho, eu acho que eu seria... Tentaria uma doideira qualquer aí nessa porra. Não sei, cara. É muito triste. O nosso país é muito... Acontece uns bagulhos muito bizarros aqui. Violento, né? Muito. É o país mais gentil e mais violento. Não dá pra entender. Fica cagar em alguém, mas se viesse me roubar. Acho que no mundo aqui acontece... 20,4% dos homicídios acontecem no Brasil. Que isso, cara? É. Eu vi uma notícia hoje. Acredito, porque o cara mata e a outra já tá solta aí. Todo mundo tá soltando todo mundo. Lá de Niterói, tá solto. Que matou o cara lá da porra da mulher lá. Como é que é o nome lá? Como é que é o nome dela? Flor Delis? Lá tá solto. Tá solto? Tá solto? Caralho. Aí dá um papo maior sério que eu tô achando que o Cabrini vai entrar aqui. Eu também, já, já. Entre o Cabrini e o Lombardi. Vai entrar o Cabrini aqui falando... E aí, galera? O que vocês estão achando aí do país, hein? E aí? Como é que foi lá? É. É isso aí, meu irmão. É muito crime. Esse não dá mais pra vir aqui. Pô, esse é um querido. Pô, saudade desse cara. A não ser eu que vocês trouxeram a Marcia Sensitiva. Pô, saudade? Ok. Tchau.